Boa tarde, estamos aqui com a doutora Emanuele, que vai nos relatar a atual situação precária do HGR. Boa tarde, doutora Emanuele. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, doutora Emanuele, diante da crise da saúde pública, como vocês estão analisando essa situação para tentar melhorar? Bem, hoje no HGR se encontra uma superlotação, na verdade. Então, nós estamos tentando dividir os pacientes um pouco aqui no HGR, um pouco no Hospital das Clínicas, para não ficar essa superlotação e para podermos atender todos com uma boa qualidade. Como se encontra a atual situação do HGR? Bem, hoje no HGR a falta de macas, medicamentos e a superlotação é muito grande. Então, nós estamos tentando ver algum jeito, alguma forma para melhorar. Então, e outro problema que está muito grande aqui no HGR é a sala de raio-x, que está danificada faz alguns dias. E isso está fazendo com que a população fique muito abalada, pois os pacientes que chegam quebrados ou tudo, não tem como fazer mais o raio-x por conta que está quebrado. Isso também, além disso, isso está prejudicando nós profissionais e os pacientes, certo? Por causa da radiação. E em relação à falta de remédio, o que a senhora tem a dizer? Bem, a falta de remédio é um problema muito grande hoje. Mas já fizemos os pedidos, entendeu? Já fizemos todo o levantamento de quais são os medicamentos que estão faltando, tá? E hoje, já estamos há quase três meses sem a insulina, né? Um problema muito grande, a população está muito preocupada com isso, né? Então, a gente... Mas já fazemos os pedidos. A questão de estar faltando foi por causa do abastecimento, né? Dos medicamentos, pois o estado de Roraima está com algumas dívidas com o abastecimento de remédios. Por isso, a falta de remédios no momento. Bom, muito obrigada, doutora Emanuele. E é isso. Encerra minha participação por aqui e voltamos com vocês no estúdio. Então, vamos lá.